Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História no Esporte. Neste vídeo vamos falar da era Bernardinho na seleção brasileira masculina de vôlei, a era mais vitoriosa da história do vôlei brasileiro e mundial. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já, pois as suas inscrições e as suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento e melhora. Desde já, conto com a sua ajuda. Depois do então até inédito Ouro Olímpico em Barcelona, em 92, com o técnico José Roberto Guimarães e com grandes nomes como Paulão, Marcelo Negrão, Tandi, Giovanni e Carlão, a seleção brasileira não teria muito destaque no cenário mundial nos anos seguintes. A seleção italiana seria a seleção mais importante no vôlei mundial naquele período, vencendo sete ligas mundiais e dois campeonatos mundiais, mas também fracassando nos Jogos Olímpicos de Barcelona, Atlanta e Sydney. Aliás, até hoje a Itália nunca conquistou um ouro olímpico no vôlei. A seleção brasileira não conseguiria impor seu estilo de jogo e o modelo de jogo dos Jogos de Barcelona, utilizando somente um central de ofício com um oposto bloqueando também no meio de rede. Este estilo se tornaria manjado e aprimorado pelos adversários. Nas Olimpíadas de Atlanta, o Brasil cairia para a Iugoslávia por 3-7 a 2, ficando somente em quinto lugar na competição, marcando assim o fim da era José Roberto Guimarães. Logo após, quem assume o comando da seleção é Radamés Latari, que contava com jogadores promissores, como Giba, Dante e Gustavo, e com os mais experientes também dos ciclos anteriores. Nos Jogos de Sydney em 2000, após uma primeira fase irretocável, com cinco vitórias, o Brasil cairia nas quartas de final diante da Argentina, por 3-7 a 1, e ficaria com um frustrante sexto lugar. Para os especialistas em vôlei da época, o Brasil tinha mais talento que seus adversários, mas, taticamente e fisicamente, o Brasil era inferior. Por exemplo, aos russos, sérbios, italianos e até aos cubanos, que também tinham um talento, claro, mas eram mais equilibrados nesses três quesitos, coisa que o Brasil naquela época não era. Até que em 2001, o Bernardinho assume o comando da seleção masculina de vôlei. Bernardinho antes, como a maioria de vocês sabem, foi o técnico da seleção feminina nos ciclos de bronze, de Atlanta 96, quem não se lembra daquela batalha contra as cubanas na semifinal, e também dos Jogos de Sydney em 2000. Bernardinho chegou na seleção aumentando a carga de treino, e a convivência entre os amantes e os atletas. Em 2001, também, o CT de Saquarema no Rio de Janeiro era inaugurado, aumentando mais ainda, como eu disse, a convivência entre atletas e o treinador. O CT de Saquarema, pode-se dizer, que também foi um marco para o vôleibol brasileiro, pois diversas seleções, tanto masculinas quanto femininas do Brasil, se preparam lá. A ideia de jogo de Bernardinho era clara, pautada na velocidade. Se os europeus eram maiores, os brasileiros podiam ser os mais rápidos e habilidosos. Este modelo deu certo. O Brasil conquistaria a Liga Mundial em 2001, vencendo seu maior rival no vôlei, a Itália, por 3-7 a 0 em Katowice, na Polônia. A partir daí, várias conquistas se sucederiam. Porém, em 2002, a seleção brasileira perderia a Liga Mundial para os russos, por 3-7 a 1. Mas a consagração do trabalho viria no campeonato mundial disputado na Argentina. A seleção brasileira bateria fortíssima a Rússia por 3-7 a 2, num jogo difícil. O ponto final foi marcado por um ex de Giovanni, um dos mais experientes deste grupo. A essa altura do campeonato, não havia mais dúvidas de que a seleção brasileira era outra com Bernardinho no comando. O Brasil conquistava então o título que lhe faltara. Em 2003, o Brasil venceria a Liga Mundial novamente, batendo a Sérvia e Montenegro por 3-7 a 2. Essa geração, liderada pelo técnico Bernardinho, Giba, Gustavo, Naubert, André Nascimento e Serginho, ganhou quase tudo, mas faltavam os Jogos Olímpicos. E essa conquista veio em Atenas 2004. A conquista foi memorável, mas teve um pouco de dor e superação. O central Henrique participou de todo o ciclo olímpico junto com a seleção, mas nos Jogos Olímpicos, somente 12 jogadores poderiam ser inscritos. Henrique foi cortado, mas os seus companheiros na cerimônia da medalha de ouro levariam a sua camisa para mostrar para todos que ele, Henrique, fazia parte também do grupo campeão olímpico. No caso de Naubert, o ponteiro e capitão da seleção, que havia se lesionado gravemente pelo seu clube, o Maserato da Itália, a expectativa é que ele ficasse de fora dos Jogos Olímpicos. Mas, com muita superação, Naubert voltou na metade do tempo, que era inicialmente de oito meses. O Brasil conquistou sua medalha de ouro, batendo a Itália por 3-7 a 1, com grandes atuações de Giba, Dante, Gustavo e Ricardinho. E essa seleção entraria para a história, como uma das maiores da história do vôleibol mundial. E mostraria também que a união de talento com o espírito de grupo seriam capazes de proporcionar momentos épicos. O Brasil ganharia a Liga Mundial em 2004, batendo a Itália em Roma. Ganharia também em 2005, vencendo a Sérvia e Montenegro em Belgrado. Também em 2006, venceria a França em Moscou. E, por fim, em 2007, venceria a Rússia em Katowice, na Polônia. E o Brasil, em 2006, ganharia o campeonato mundial disputado no Japão, derrotando a Polônia por 3-7 a 0. A maior polêmica da era Bernardinho foi o corte do levantador Ricardinho em 2007, dentro do pano americano do Rio de Janeiro. Foram anos de trocas de farpas entre Ricardinho e os demais membros do grupo. Meus motivos foram desde a quantidade de jogos, reapresentações e premiações. Bernardinho e Ricardinho só fariam as pazes em 2012. Em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, o Brasil ficaria com a medalha de prata, ao ser derrotado pelos Estados Unidos na final. Mas, antes, me inseri o pano americano e a Liga Mundial em 2007. O ciclo rumo a Londres 2012 foi um ciclo vitorioso, com dois títulos da Liga Mundial em 2009 e em 2010, medalha de ouro no Pan de Guadalajara em 2011. O ponto alto deste ciclo foi o tricampeonato mundial, em torneio disputado na Itália em 2010, com uma polêmica envolvendo uma suposta entregada em um jogo contra a Bulgária, no qual o Brasil se perdesse, teria o caminho mais fácil. Na semifinal, o Brasil venceria os rivais italianos donos da casa, e na final venceria a Cuba por 3 a 0. Mas, nas Olimpíadas de Londres, o Brasil seria a nova mídia que no Brasil só é aceito o primeiro lugar. O Brasil seria derrotado no Campeonato Mundial de 2014, perderia para os poloneses donos da casa por 3x7x1, aumentando mais ainda a pressão, pois os Jogos Olímpicos de 2016 seriam em casa no Rio de Janeiro. Foi um ciclo duro e pesado, mas que no final terminaria de maneira épica e memorável para esta geração, de Bruninho, Serginho, Wallace, Lipe e Maurício Souza. Após a primeira fase num grupo difícil que contava com a Itália, Estados Unidos e França, o Brasil avançaria com o apoio maciço da torcida, e venceria a Itália de maneira irretocável na final por 3x7x0, ganhando a medalha de ouro e exorcizando assim os fantasmas de Pequim e Londres. As Olimpíadas do Rio foi a última competição com Bernardinho como técnico da seleção. Em 2017, ele deixaria o comando da seleção, sendo substituído pelo atual técnico Renan Dalzoto. No comando da seleção, Bernardinho conquistaria 28 títulos em 16 anos, e marcaria para sempre o seu nome e o nome de vários destes atletas, como Giba, Naubert, Ricardinho, Wallace, Serginho, Gustavo, Dante, entre outros, na história do esporte olímpico brasileiro, aumentando ainda mais a popularidade do vôlei no Brasil. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já, e acione o sino das notificações e dê um like também neste vídeo. Desde já, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho